Mas enche o copo até derramar A locação fecha a porta do bar Hoje o sol saiu daqui Quando ela me liga fecha a conta e o troco Você pode ficar Se a locação eu já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Bebendo sem gelo Toda embriagada e largada Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Que não tira ela da cabeça Bora rochando menino Portal do arrocha Sua música é ponto com palco MP3 Quatro xareli Bora baixar Bora baixar que é de graça Mas enche o copo até derramar A locação baixa a porta do bar Que hoje eu só saio daqui Quando ela me liga fecha a conta e o troco Você pode ficar Se o garçom eu já te incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se a casa ela entrar Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Bebendo sem gelo Toda embriagada e largada Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Que não tira ela da cabeça E não tira ela da cabeça Tome sofrência mais um do repertório novo